Fizeram-me tudo pra me fazer recortar Tentaram me convencer que não vou conseguir Já me lançaram em um calabote Tentativa de apagar meus sonhos Os sonhos que um dia se meia pra medir Mas o sonho de um crente não pode ir Mesmo que sejam incompreendidos pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Poderá ficar sozinho Mas Deus é que está comigo Eu sou meu vivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Os sonhos que me escolheram e escreveu aqui na história O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha de mim Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois por isso O inimigo até pensou que eu já tinha desistido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha de mim Olha eu aqui E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido E espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido